Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos ver aqui os resultados da Aura Minerals referentes ao 4T23, 2023 aí, ano completo fechado. Vamos observar aqui os resultados da empresa diretamente pela DRE resumida, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 4T23 contra o 3T23, depois aqui os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores aqui. Então, vamos começar! Do 4T22 para o 4T23, a receita líquida subiu 10,7% de 556.183 para 615.828, um ganho de 59.645. Os custos subiram 6,3% de menos 392.353 para menos 417.000, um aumento de menos 24.661. O lucro bruto subiu 21,4% de 163.830 para 198.813, um ganho de 34.983. As despesas vendas gerais administrativas recuaram 34,5% de menos 36.987 para menos 24.239, um ganho de 12.748, uma redução de despesas. Outras despesas receitas operacionais passaram de menos 49.421 para menos 48.326, um ganho de 1.000, ou menos 2,2% de redução nas outras despesas. Equivalência patrimonial teve um ganho aqui no 4T23 de 2.288, com isso o lucro operacional subiu 66%, de 77.422 para 128.536. Parte operacional aqui muito boa, desempenho aqui interessante, aumento de 66% no lucro operacional, porém, temos um impacto aqui bem negativo de resultado financeiro líquido, despesas financeiras. Passou aqui, 4T22 de menos 563.000 para 4T23 menos 179.850, tem uma explicação aqui da empresa no relatório, resultado financeiro líquido da companhia no 4T23 foi de menos 42 milhões aqui em dólares, ok? Eu estou utilizando aqui os resultados em reais, porém aqui está em dólares, convertendo para reais aí, foi um bug realmente bem alto aí nos resultados da empresa, ok? Você pode fazer uma pausa aí, caso você queira ler tudo, vou deixar aqui na tela um pouquinho, ok? Só fazer uma pausa aí. Mas de volta aqui aos números então, só para entender por que teve essa variação tão negativa aí, esse impacto financeiro tão negativo. Lucro antes dos impostos passou de 76.859 no 4T22 para um prejuízo de 51.313 aqui no 4T23, em função aí do resultado financeiro líquido negativo observado. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui com o lucro líquido de 61.506 no 4T22 para um prejuízo de 25.264 no 4T23. Bom, apesar da parte operacional aí ter sido boa, tivemos esse grande impacto negativo do resultado financeiro líquido. Vamos ver aqui então, base trimestral 3T23 para o 4T23. A receita líquida subiu 14,1% de 539.832 para 615.828, um avanço de 75.996. Os custos subiram 1,6% de menos 410.342 para menos 417.000, um aumento de menos 6.672. O lucro bruto passou de 129.490 para 198.813, um ganho de 69.323 ou 53,5% a mais. Muito bom. Despesas vendas gerais administrativas recuaram 23,6%, um ganho aí de 7.472. Outras despesas receitas operacionais passaram aqui de receitas de 7.408 para despesas de 48.326. Equivalência patrimonial passou de menos 2.288 para 2.288. Lucro operacional subiu 24,9% de 102.899 para 128.536, um ganho de 25.637, muito bom. Porém, aqui vemos o impacto negativo do resultado financeiro líquido, que passou de menos 26.724 para menos 179.850. O lucro antes dos impostos passou de 76.175 para um prejuízo de 51.313. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos aqui 3T23 com lucro de 37.857 para um prejuízo no 4T23 de 25.264. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, janeiro a dezembro. Em 2022, a receita líquida fechou em 2.029, 2023, 2.080, um ganho de 2,5% ou 51.394 a mais. Porém, os custos aumentaram bem mais aqui, 5,1% menos 70.434. Passaram de menos 1.379.000 para menos 1.449.000. Com isso, o lucro bruto teve uma variação negativa de menos 2,9% de 649.603 para 630.563, uma variação de menos 19.000. Adicionando aqui as despesas vendas gerais administrativas que subiram 7,8% e as outras despesas receitas operacionais que recuaram 10,5%, fechou com um lucro operacional de 455.548 em 2022 para 435.656 aqui em 2023. Uma variação negativa aí de 4,4% ou menos 19.892. Aqui observamos então, principalmente aí, a receita que não subiu tanto, foi um ganho aqui, porém não muito expressivo, e em contrapartida com um aumento aqui de custos, né? Os custos aumentaram bastante, então tivemos um lucro bruto aqui já prejudicado. Tivemos aumento aqui das despesas vendas gerais administrativas de menos 9.000 aí e acabou ajudando aqui a redução das outras despesas receitas operacionais, porém essas variações todas aqui não foram suficientes para trazer aí um lucro operacional com uma variação positiva, ok? Lucro operacional positivo, porém a variação foi negativa aqui. Adicionando o resultado financeiro líquido, teve uma variação aí, já observamos no 4T23, uma variação que pesou bastante, passou de menos 29.569 para menos 242.338. Muitas despesas financeiras pesando aí na empresa. Lucro antes dos impostos passou de 425.979 para 193.318, aí com esse baque das despesas financeiras, uma redução de 54,6% ou menos 232.661. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui operações continuadas, 2.022, 293.708 contra aqui 2.023, 161.879. Adicionando operações descontinuadas, 2.022, fechou aqui 2.022 com lucro líquido de 343.775 para 161.879 em 2023, uma queda de 52,9% ou menos 181.896. Vamos ver aqui então alguns indicadores também para ver aí se a ação está com preço bom. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,29. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$31,50. E o PL, últimos 12 meses está em 13,77. Eu acho um PL aí um pouco elevado para os padrões atuais da economia, ok? Um PL mais interessante aí estaria entre 5 e 10. PVP, 1,46. Valor patrimonial por ação R$21,54. Ou seja, estamos pagando R$31,50 por uma ação que vale R$21,54 de acordo com o valor patrimonial por ação. E o PL aí pode estar um pouquinho elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido, 10,6%. Um retorno médio, um retorno mais interessante, seria em torno de 15%. Capital social realizado, teve uma leve alteração aqui, 3T23 para o 4T23. Está em R$3,174.000. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$2,228.000. Dividendo nos últimos 12 meses R$6,2%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$179.850. E a empresa possui um prejuízo acumulado de R$1.943.000. Atenção aqui em relação a prejuízo acumulado. A alavancagem está ok. 0,6 dívida líquida pelo EBITDA, últimos 12 meses. Uma alavancagem relativamente baixa. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$34. R$4,63 com base na cotação atual R$31,03. Equivale a uma queda de R$3,60 por ação ou menos 10,4%. Um ano antes elas valiam R$35,00 com base na cotação R$3,103. Equivale a uma queda de R$3,97 por ação ou menos 11,3%. Elas começaram aqui em janeiro de 2023, dia 2, valendo R$29,79. E fecharam 2023, dia 28 de dezembro, valendo R$35,00. Uma alta de R$5,21 por ação ou 17,5% a mais. O que acabou sendo perdido aí ao longo do ano aqui já 2024. Já com uma hora aqui baixas de 10%. Vamos ver aqui no gráfico. Então, começou aqui já 2023 aqui, 2 de janeiro de 2023, com um salto aí, né? Acompanhando também a cotação do ouro, bastante influenciada pela cotação do ouro aqui que subiu no começo do ano de 2023. 2023, e as questões internacionais aí, guerras também, né? Instabilidade econômica podem fazer o ouro subir e passou a corrigir aqui, né? Ela pode subir aí com estes momentos de euforia e desespero no mercado, porém os resultados precisam ser bons para que ela mantenha aí, sustente as altas, né? Ela não conseguiu surfar aqui a partir do mês 4, antecipação aí da queda da Selic. E aqui também, o ralezinho de final de ano parece também não ter animado muito, né? Está agora aqui na casa dos R$30,00, R$31,00. Vamos ver então aqui como foi a passagem do 4T22 para 1T23. A receita caiu 9,4% de R$556,00 para R$503,00, R$974,00. E o lucro subiu aqui de R$64,845,00 para R$96,958,00, um ganho de 49,5%. Do 1T23 para o 2T23 houve queda na receita e queda no lucro, passando aqui receita de R$503,974,00 para R$420,902,00. E o lucro caiu de R$96,958,00 para R$56,332,00. 3T23 para o 3T23, observamos ganho de receita, porém, baixa aqui no lucro de R$56,330,00 para R$37,857,00. Menos 32,8% e aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Bom, estamos vendo aqui tendência alta na receita, porém, os lucros aí não vêm acompanhando, né? Isso aí, obviamente, está prejudicando o valor das ações e também é importantíssimo sempre levar em consideração aí as variações, os números e os indicadores também, né? E prejuízo acumulado aqui, que é importante não esquecer também. Bom, é isso aí eu vou falar em relação à Aura Minerals, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!